Então, vamos para uma pergunta bem polêmica. Seria errado colocar um idoso numa casa de depouso? Olá, seja bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um podcast do canal Receitas Psy. Hoje nós vamos falar de um tema que vem crescendo muito, porém muitas pessoas acabam não dando importância para ele. O tema que nós vamos falar hoje é como lidar com os idosos. No nosso podcast de hoje, eu trouxe a nossa convidada, a psicóloga Dayana Malta. Seja muito bem-vinda, Dayana! Obrigada! Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que vem sendo uma preocupação para alguns, talvez não tanta importância para outros, que é justamente a vida dos idosos. Seria muito bom a gente começar você falando um pouquinho do seu trabalho, do que você faz. Vamos falar um pouquinho para eles. Então, eu sou psicóloga, tenho experiência há mais de sete anos em LPI, Instituição de Longa Permanência, e casa de repouso para os idosos. Além disso, também já atuei mais de cinco anos em CRAS, onde a gente também faz um trabalho com os idosos no serviço público de assistência social. Deve ser um trabalho realmente bem puxado, porque lidar com... Não é só lidar com os idosos, lidar também com a família. Não só o idoso em si, mas a grande preocupação deve ser até a família. Então, emendando na sua apresentação, eu acho que a primeira pergunta que seria importante ser feita aqui é justamente essa. O que é importante para cuidar de um idoso? Então, Daniel, eu sempre costumo falar que a gente precisa ter três coisas. Primeiro é amor, a segunda empatia e a terceira paciência. Porque não é fácil. O idoso, ele requer... Você tendo amor, você já tem o carinho que ele precisa, já vai dar a atenção necessária, já vai ter esse sentimento mais com ele. A empatia, você se colocar no lugar dele. Poxa, como eu gostaria que fizesse comigo o tratamento que eu estou tendo com ele. Será que está legal? É importante isso, você se colocar no lugar dele. Tentar sofrer um pouco o que ele sofre. Porque um dia nós vamos passar por essa fase da vida. Então, a gente precisa ter empatia com o outro. E em relação ao idoso, em especial. Porque são tantos os sofrimentos, ele não escolheu ser idoso. Ele não escolheu passar por essa fase. A gente nunca escolhe. Então, é importante a gente ter a empatia. E a paciência é primordial. Porque tem que ter paciência mesmo. O idoso, ele requer muita paciência. Então, você tendo esses três pilares aí. Amor, empatia e paciência. A gente consegue trabalhar com o idoso, cuidar do idoso. Perfeito. Formou, né? É isso aí. É um tripé. Pois é. E o que falta muito na humanidade hoje, né? Esse tripé. Eu acho que em tudo da nossa vida. Você falava assim, a gente não escolhe ser idoso. Aí os jovens falam hoje assim, eu não escolhi nascer. Mas ninguém escolheu nada, né? A gente não escolheu nascer. A gente não escolheu ser jovem. A gente não escolheu ser adulto. A gente não escolheu ser idoso. Mas vamos adquirindo, vamos avançando cada fase. E cada fase realmente é uma novidade, né? E a gente precisa saber lidar com cada fase de forma muito carinhosa. A empatia é a palavra-chave, eu acredito, dentro desse tripé, né? Porque você se colocar no lugar do outro é fundamental em todas as circunstâncias da nossa vida. Eu acho que você meio que falou isso, né? Mas assim, como é que a gente poderia estar acolhendo esse idoso? A gente, seja filho, seja cuidador, né? Porque existem vários setores, né? Ambientes que trabalham com idoso, né? Profissionais que lidam com isso diretamente. Então é basicamente isso. Você seguindo essa linha de raciocínio desse tripé, você já consegue acolher ele. Só que é aquilo, não é fácil. Você precisa entender também o que ele está passando, né? E tentar, se for em casa, adaptar o ambiente dele. Legal. Porque às vezes ele tem uma dificuldade, na maioria das vezes, de se locomover. Não consegue se locomover. Aquelas casas cheias de escada. Sim. Cheia de objetos espalhados. Que dificulta muito, né? Então você tem que ter todo um ambiente preparado para o idoso. Se você vai acolher ele na sua casa, você tem que se preparar. Tanto estruturalmente, como psicologicamente, emocionalmente. Então você tem que haver um preparo. É um trabalho que é necessário. Já que você se propôs, se predispôs a cuidar desse idoso. Então que faça para trazer uma qualidade de vida para ele. Entender que esse idoso é idoso é fundamental, né? Sim. Porque as pessoas acham que é só acolher, mas não leva em consideração a fase em que a pessoa está. Então acha que a pessoa tem condições de subir e descer a escada, de tomar um banho sem ter aquelas proteções. Então, ou seja, as pessoas acham que por elas serem mais jovens, a pessoa idosa consegue a mesma coisa que ela. Muitas vezes até o idoso mesmo acha que consegue muita coisa que um jovem. Porque ele não tem muita noção. Por exemplo, atravessar uma rua, muitos acreditam que consegue naquele tempo em que ele era mais jovem. Que ele conseguia mais rápido atravessar aquela rua. A gente vê que as dificuldades começam a surgir, né? Então é preciso também aceitar isso. Mas, sem sombra de dúvidas, a pessoa em que acolhe o idoso precisa o ver idoso. Eu acho que isso seria um ponto importante para quem vai cuidar de um idoso, né? E se adaptar a essa nova realidade. Porque é uma nova realidade para aquela pessoa, né? Talvez ela não tenha aquele costume, não se deu conta que o pai envelheceu. Sim, é isso. Tem muito isso. Então, aquele pai virou uma criança que você tem que cuidar. É como se fosse isso, né? Então, assim, muitos filhos não enxergam isso. E também vem a questão do emocional, né? Então, assim, acho que quem vai cuidar desse idoso, seja filho, seja parente, né? Enfim, tem várias coisas. Não é só filho que cuida do idoso, né? Eu acho que tem que ter um preparo psicológico, acima de tudo. Sim. Então, você já está dizendo que seria muito interessante que a pessoa buscasse por terapia também, né? Porque ninguém pode ajudar o outro se não se conhece. Isso é uma coisa muito importante, um fundamento importante. Você falava do pai, né? Que vira criança, né? A mãe que vira criança. Eu me lembro, no último vídeo que nós gravamos, eu falava de uma charge, né? Onde o pai segurando o filho para atravessar a rua. E depois o filho segurando o pai idoso para atravessar aquela mesma rua, né? Então, ou seja, há essa mudança, ela é real, ela vai acontecer. Bem, na lei natural da vida, a gente espera que aconteça, né? Então, é preciso que você, filho, esteja também preparado para esse momento, ok? E o que eu vejo muito nessa minha experiência é que os filhos, eles não aceitam essa condição, né? Papai sempre vai ser papai, sempre vai ser autoridade para mim, né? E eu não consigo mandar nele, vamos dizer. Não consigo, né, impor regras para ele, porque ele é meu pai. Então, há essa dificuldade de aceitação, né? De que ele deixou de ter autoridade enquanto pai, vamos dizer assim, né? E passou a requerer cuidados, né? Como se fosse um filho. Sim. É porque, assim, é muito difícil para a pessoa desfazer essa identidade, né? É. Mas não é que ela esteja desfazendo o significado pai e mãe, né? Isso vai ser sempre um significado, né? Na vida da pessoa. O que, na verdade, ele está desfazendo é aquela ideia de que esse pai hoje tem as mesmas condições de impor regras como ele tinha enquanto o filho era jovem. E não é mais assim, né? Agora, parece que o jogo virou, né? Exatamente. Então, o jogo virou. Agora é o contrário. Esse filho precisa estabelecer algumas regras, algumas rotinas que tragam bem-estar, é isso? Então, vamos para uma pergunta bem polêmica. Porque essa é bem polêmica. Muitas pessoas questionam muito essa questão, né? Seria errado colocar um idoso numa casa de repouso ou, como você mesma colocou, né? De forma, assim, bem formal, as LPIs? É errado isso? Não, não é errado. O que acontece? Essas instituições, elas viram. A gente tem um preconceito, né? Com relação a essas instituições, casa de repouso, asilo, que não é mais asilo, é casa de repouso, né? Que fala, residência. Enfim. E aí, a gente tem, a gente criou isso. Esse preconceito. Ah, se eu colocar lá, eu vou estar abandonando ele. E dane-se, não quero saber. Se você colocar numa casa de repouso e não querer saber como está, não dar o amparo que ele necessita, porque há esse vínculo com a família, né? Também. Então, aí você vai estar abandonando ele. Agora, se você coloca o idoso por uma dificuldade que você tenha, o ideal é o idoso ficar em casa, né? Com quem ele ama, que ele se sente mais acolhido, mais... Mas se há essa necessidade de colocar, porque às vezes é um tempo muito corrido, porque aquilo que a gente falou no início, pra você cuidar, você tem que cuidar mesmo, você tem que mudar toda a sua estrutura da casa, talvez, né? Ter uma escolhibilidade. Ter uma escolhibilidade, porque o idoso, não é só você acolher, dar banho, né? Dar comida, troca a fralda e pronto, acabou. Não é assim, né? Então, o idoso, ele precisa de uma atenção, precisa fazer uns passeios, precisa ter uma atividade. Então, quem está cuidando desse idoso, ele tem que estar preparado pra isso. E hoje em dia, realmente, a gente tem muitos casos, aonde eu trabalho, né? Que as pessoas, os filhos não têm esse tempo, trabalham o dia inteiro, né? Tem filho pequeno, como é que vai cuidar do idoso? Então, a alternativa, casa de repouso, ILPI. E não é errado, Daniel, não é errado. Porque, assim, você está cuidando desse idoso. Porque essas ILPIs, essas casas de repouso, elas cuidam do idoso. Lá tem médico, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro. Não é um lugar qualquer. Não, você não está depositando lá e acabou. Não é assim. Então, a gente tem essa visão, né? De abandono. Muitos filhos vêm até mim e falam, ah, eu fiquei com medo de botar o papai aqui, porque estão dizendo que eu estou abandonando ele, não sei o quê. Só que, na verdade, para julgar, parece milhões, né? Mas para ajudar, não tem um. Sim. Então, assim, reclamam da sua atitude, mas não estão prontos a te ajudar. Você acha que essa questão, onde as pessoas chegam lá com essa ideia de abandono, isso também está dentro de um senso comum, dentro de uma cultura, porque antigamente se chamava né, asilo. Até o nome pesa, né? O nome já é assustador, né? Asilo. Então, assim, eu acho que está dentro de uma questão muito cultural isso, né? As pessoas acharem que, por não poder estar com seus pais ou com esse idoso, e pondo ele neste lugar, ele está abandonando, né? O abandono, na verdade, ele está muito dentro daquilo que cada um sente, né? Porque existem pessoas, como você mesmo falou, dentro de casa, que não estão preparados a acabar abandonando. Sim. Dentro da própria casa. Exatamente. Então, ou seja, o que é o abandono? Isso aí. O abandono, para muitas pessoas, é a ausência de si mesma a outra? Não sei. Existem pessoas que estão ali, presentes, mas não dão atenção, não param para conversar, não param para dar aquela atenção que o idoso precisa, né? Sim. Então, ou seja, o que seria importante hoje para esse idoso? Que ele fosse para um local, que ele tivesse todo o amparo? É, que você pudesse, frequentemente, como é que é essa visita? As pessoas podem visitar frequentemente? Olha, agora com essa questão da Covid, né? Ficou mais restrito mesmo, até para evitar o contato, né? De fora, né? Com pessoas de fora para dentro da casa, fica complicado. Mas o contato, ele agora deu uma amenizada, né? Agora está voltando de novo, mas deu uma amenizada, a gente estava fazendo online, né? Sim. Ligações online para eles terem contato da família enquanto estava nessa pandemia, né? Após isso, deu uma melhorada, eles estão visitando, mas também com distanciamento. Então, eles vão uma vez na semana, né? De 15 em 15, dependendo da disponibilidade, né? Daquele familiar. Mas, tirando essa situação que nós estamos vivendo aí, pandêmica, é livre? É livre, livre, eles podem ir lá visitar. É bom, é ótimo. Se eles for, sei lá, todos os dias, mas não conseguem, né? Porque trabalham, têm suas vidas. Mais de uma vez na semana, né? Eles dão essa liberdade, né? De estar nas festas, quando tem festa para eles, a família participa. Sim. Então, é uma situação que não é um abandono. A família está presente, só não está aqui, tem que ir. Perfeito. Aí é de cada um. Sim. Entendeu? Mas não é botando na instituição que se torna um abandono. Pelo contrário, né? Se for abandono pela família, ele está amparado pelas pessoas que trabalham. Porque a gente tem todo o carinho com ele. Ele está sempre ali com a gente. É claro que a família é fundamental. Ele sempre vai pedir a família. Ele sempre vai querer a família. É importante falar que nessas instituições, tem idosos que ficam lá, que pode surgir uma questão aí. Ah, mas mamãe quer sempre ir embora. Quer sempre pedir para ir embora. Quer ir para casa. A casa que ela quer ir, não é a casa que ela estava anteriormente. Isso é muito interessante. Se você pergunta para o idoso, qual é a casa que você quer ir? Ah, para mamãe e papai. Mamãe e papai não estão nem mais nesse mundo. Mas é uma lembrança que eles têm de algo que foi muito, assim, marcou eles no caso dessa idosa em específico que eu atendi lá, onde eu trabalho. Era uma lembrança da infância. Ela só se recorda da infância, do pai e da mãe. Mamãe e papai estavam esperando. Eu não sei se é um mito ou se isso é verdade, né? A gente tem até um quadro aqui no Recife, se mito ou verdade? As pessoas falam, é sempre bom arrumar o ambiente que esse idoso fica da mesma forma do local anterior que ele estava. Isso é uma verdade? Sim, é verdade. É importante isso para ele? É aquilo que a gente pegou aí, né? A lembrança. Eles lembram. Então, se você vai... O que que... Bota fotos, coloque muitas fotos, né? Lembre ele. Para deixar aquilo aconchegante. Se não for a casa realmente dele, né? Porque às vezes não é. Às vezes é a casa do filho e totalmente desconfigurado para ele de casa, né? Sim. Então, traga isso para ele. Isso não é só. Para aqueles que optam por uma casa de repouso, né? É para qualquer local que você venha levar. Se hoje você está levando seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe para morar na sua casa, né? Tente adaptar esse ambiente como na casa dele, né? Como na casa dela. Olha, é muito importante para você que está nos ouvindo agora, nos acompanhando. Nós aqui, como disse a Dayana, o ideal, né? É que você mantém essa pessoa próxima de você, né? Que você possa manter essa pessoa próxima à família, né? Claro que o que nós estamos fazendo aqui são recursos. E tentando ajudar aqueles que precisam de mais recursos, precisam de uma ajuda maior, né? Então, no caso das LPIs, não é isso? Está gostando do nosso podcast? Pois é, eu sei que está. Então, olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Porque isso nos ajuda muito a continuarmos produzindo mais vídeos, mais podcasts, chamando pessoas, assim, ó. Cheia de experiência para poder trabalhar com a gente aqui e trazer, assim, informações em primeiríssima mão para a gente. Muitas pessoas se aposentam, né? E não sabem o que fazer. Muitas pessoas se aposentam até mesmo idosas. E hoje em dia é muito comum, né? Que a pessoa se aposente idosa ou então se aposente e continue trabalhando. É comum isso. Mas existem pessoas que, ao se aposentarem, já idosas, não fazem mais nada. Então, assim, existe alguma forma da gente estar orientando, da gente estar sugerindo, sejam atividades, alguma ideia que essa pessoa que esteja nessa situação, né? Ela possa fazer hoje? Existe. Assim, o que acontece, vai muito do interesse desse idoso também, né? Porque, às vezes, tem idoso que se aposenta, mas não quer mais fazer nada, não gosta. Se aposenta da vida. Da vida, é verdade. Mas tem idoso que gosta de fazer um crochê, um artesanato, né? Alguma coisa assim, atividade física. Um pilates. É. Uma hidroginástica. Sim. E aí vem a questão, ah, mas eu não tenho dinheiro a fazer. É, sim. Eu não tenho como pagar e tudo. E hoje em dia, existe CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social. Em qualquer lugar, né? Em qualquer cidade tem esse serviço, né? E lá eles têm atividades físicas, né? É gratuito. Para quem não tem como custear, né? Postos também de saúde oferecem esse serviço de assistência na física, ali na saúde, fisioterapeuta, tudo isso. A pessoa, a gente quer tudo na mão, né? É. Não queremos procurar, queremos tudo. Então, assim, existe sim, só que a gente tem que procurar, tem que saber, né? Na sua região ali, aonde funciona, onde funciona o CRAS, o que tem lá, né? Quais atividades que eles estão oferecendo? Quais atividades que eles estão oferecendo também. Eu já vi danças em praça. Sim. Né? Às vezes nem pertence mesmo ao CRAS. Às vezes é uma iniciativa, seja da prefeitura, né? Seja da própria comunidade. E eu acho que vale muito a pena você participar de alguma atividade. É. Eu acho assim, as pessoas que não gostam de muita coisa, eu acredito que o mais importante é não deixar o cérebro parado, né? Eu sempre brinco que o cérebro é como um músculo. A gente tem que exercitar, né? Você quer ficar forte, né? Sarado, você tem que exercitar o músculo. O cérebro é a mesma coisa, né? Você quer exercitar ele pra ter uma boa memória, né? Você manter-se ativo, né? Eu acho que você precisa realmente exercitar o cérebro. Existem atividades que exercitam o cérebro também, né? Sim. A gente fala muito em caça-palavras, jogos, né? Memórias, né? Quebra-cabeça, dominó. Existem muitas alternativas que você pode fazer em casa e que não requer gastos, né? Eu brincava com uma paciente em certa ocasião que uma bolsa de mulher, ela é um bom jogo da memória. Porque você tem que procurar, né? Onde é que estão as chaves, né? E isso ajuda muito na atividade cerebral, né? Ajuda muito a pessoa. Então, assim, às vezes coisas simples do nosso dia a dia que você faz já estão contribuindo com o seu cérebro, não é isso? E hoje em dia a gente tem o recurso, internet, né? Você bota ali na internet um jogo, alguma coisa, né? E aí você ensina, só faz você estar com o idoso, querer ensinar algo, né? Mostrar pra ele que você tá presente, isso daí já fortalece muito ele. É verdade. E evita o Alzheimer também, então a atividade física, essa atividade cerebral, né? Jogo de memória, caça-palavra. Caça-palavra, então você compra uma revistinha, dá ele ali, né? Cria uma rotina. Não, vamos fazer isso aqui agora, vamos, né? E tem que estar junto, tem que estar presente. E a pessoa que é idosa acha que não tem condições de acessar uma internet, isso não é verdade. É porque as pessoas criam um bicho de sete cabeças, né? Acha que vai ser impossível. Por exemplo, a avó da minha esposa, a vovó Geni, ela aprendeu a mexer no tablet. Ela hoje tem 84 anos. E ela vai lá, entra no YouTube, né? E pega lá os vídeos de crochê pra poder aprender os pontos novos. E assim, não existe idade pra aprender, né? Não. Você requer paciência pra ensinar, né? Olha aí, voltamos no nosso... Como é que é? O tripé, né? Voltamos no nosso tripé. A gente tem que ter paciência, porque às vezes o que você aprende em 10 minutos, ele vai aprender em uma hora. Sim. Mas ele vai aprender, né? Então assim, requer isso também. E tem os idosos que consciente, é ótimo. Que você consegue, né? Colocar atividade pra ele fazer e tudo. Agora, o idoso que é inconsciente, né? Já pega um pouquinho. Mas vou te dizer, lá onde eu trabalho, existem idosos consciente e existem idosos que não têm mais consciência. Não participam de atividade. Mas só de ele estar no ambiente da atividade, ele está participando. Então, ele está junto, ele ri, ele dá risada, sabe? A gente nem entende porque ele está dando risada, mas ele sabe, né? Então assim, ele está inconsciente pra gente, mas pra ele, ele está vivenciando aquilo ali. Muito interessante. Então, às vezes a gente acha que, ah, mas nada, nem fala mais nada. Não adianta eu ir ver ele assim, porque ele não vai me reconhecer, você que pensa. Sim. Então, é importante a sua presença. Não desista, né? Não desista de ver seu pai, de estar com ele ou com o idoso, né? Que você esteja acompanhando. Acho que é muito importante isso. A presença é fundamental. A gente estava falando também dessa questão do reconhecer quando se torna idoso. E eu me deparo com pessoas que, por não reconhecer que está nessa fase, não procuram médicos especializados. Por exemplo, um bom geriatra. Conversando em certa ocasião com uma pessoa idosa, ela não sabia o que era. Mas há uma grande diferença no atendimento de um geriatra para um clínico geral. Sim. Então, é muito importante que você, que hoje está nessa fase, busque por um médico especialista na fase em que você está. É como se eu pegasse uma criança e levasse esse bebê num clínico geral. Sim. Eu preciso levá-lo num especialista, num pediatra. Então, da mesma maneira que eu pego um adolescente e levo num pediatra. Chega a ser até desagradável para o adolescente. Então, a mesma coisa acontece com o idoso. Então, ele precisa buscar uma especialidade, um especialista que atue dentro dessa fase que ele se encontra hoje. É verdade. E Daniel, eu queria falar uma coisa que... Pode falar da luz. Isso vem muito, né? Que a gente vê muito. Filhos, né? Que já sofreram com esse... Porque... Ah, não é só porque virou idoso, que é bonzinho, que não sei o que, né? Então, tem isso também, né? E acho importante colocar aqui que por mais que você já tenha sofrido com essa pessoa idosa, por mais que você já tenha... Perdoe isso, né? E não se paga isso você dando troco a ele, maltratando e tudo. Então, não, ele não tem mais essa noção do que ele fez, né? Antes. Então, por isso a questão psicológica. Por isso que tem que ser tratado. Para você não dar um troco a ele. Porque ele precisa de você. Né? Então, tem muito isso mesmo, assim. A gente vê... Não, porque ele era horrível, né? Ele não me tratava bem. E Dante, só eu que quero... Mas você está fazendo... Agora está na minha hora de me vingar. Sim, entendeu? Então, do que isso adianta? Sim. Olha, pessoal, o que o Nair está falando aqui é uma coisa muito interessante, viu? Porque o ressentimento, né? A palavra ressentir é sentir novamente, né? Isso causa um mal a você mesmo. E o perdão, ele é a cura para isso. Quando você perdoa, você tem a possibilidade de se livrar desse ressentimento. E isso é muito bom para você. Mas, Daniel, eu não consigo de jeito nenhum. Então, procure por uma ajuda terapêutica. Para que você possa se curar, né? De todas essas feridas. E poder se colocar no lugar do outro, independente de como o outro se colocou, né? Para você. Então, isso é interessante. Nós temos a capacidade de dizer que fazemos, doamos a nossa vida pelo outro, mas quando se trata de um outro bem próximo, nós queremos, de alguma maneira, nos eximir dessa responsabilidade. Então, eu acredito que no futuro, isso gere uma culpa, né? Algo ainda maior. Um sentimento ainda maior, né? É, porque para você cuidar, você tem que estar bem. Sim. Você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você não consegue cuidar de ninguém. Seja idoso, seja qualquer um. Nem de você mesmo. Então, você tem que se cuidar. Se você percebe que isso é muito difícil para você, é o que Daniel falou. Procure ajuda. Mas não deixe de procurar ajuda, não deixe de cuidar, né? Porque, às vezes, ele só tem você. Exato. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, só tem você. Então, aí a gente entra numa questão. Você falou assim, muito da pessoa ausente, do idoso, que não está tão consciente assim, logo remete à questão do Alzheimer. Então, como lidar com esse idoso que não está tão consciente quanto deveria estar? O Alzheimer, ele tem várias fases, né? A fase inicial, não há cura, né? Pro Alzheimer. Então, mas a fase inicial é uma fase que você tem, já identificou o Alzheimer. Tá na fase inicial, você consegue trabalhar para que, para retroceder, né? Um pouquinho, esse avanço da doença. Então, assim, você consegue com atividades, né? E atividades cerebrais, jogos, né? Terapia cognitiva comportamental. Isso tudo traz atividades para eles. E aí você consegue retornar esse processo do Alzheimer. Que é muito severo, né? Sim. Não tem volta, né? Bem degenerativo, né? É importante que o cérebro esteja em movimento, é importante que a gente trabalhe a nossa alimentação, né? Que é algo importantíssimo. E as pessoas, muitas vezes, chegam ao consultório e não querem ouvir isso do psicólogo. Embora não seja o papel do psicólogo, porque isso é o papel do nutricionista, mas aqui no consultório a gente indica para o nutricionista também. Porque existem alimentos que afetam diretamente, né? Se não a maioria, a nossa saúde. Então, por exemplo, a própria ansiedade, que nós já falamos tanto aqui no canal, né? O açúcar em excesso e tantos outros alimentos ricos em cafeína e tudo mais. Então, o que você... Veja... Veja, mexe. Veja como que a dieta é importante. Como se manter bem, saudável. Sim. A partir de uma boa alimentação. É fundamental. A alimentação é fundamental. Exercício físico também. Uhum. É muito bom. Ajuda a retardar esse processo. Porque o Alzheimer é bem severo Mas se você tiver atividade No seu dia a dia, alimentação Tudo isso, você consegue retardar Eu já peguei muitos casos Que não chegam, não conseguem chegar Porque você consegue retardando E retardando A gente não sabe até quando Mas o que você Puder fazer para retardar esse processo E as vezes, mas eu não gosto de atividade Nenhuma, não gosto de fazer nada Até em casa, você pode fazer Você vê um filme Você vê uma série Você acompanha E você faz comida Fazer comida é uma terapia Verdade, receita específica Cuidar de animais Também é uma terapia As vezes tem Idoso lúcido Que eu estou falando aqui Então se ele é lúcido, ele consegue fazer as coisas E aí você Vai trabalhando isso O importante é ocupar o seu dia Ocupar com coisas Do dia a dia mesmo As vezes não quer sair Não quer fazer nada Faz em casa Eu recentemente vi um vídeo No Youtube Uma senhora de 91 anos Ela mora sozinha Nessa casa Mas a gente acha que ela Depende de alguém De jeito nenhum Ela cuida de uma horta Olha só Sozinha Cuida de uma horta Tem um fogão A lenha em casa Ela diz que só não corta a lenha Porque hoje ela não aguenta Então os netos cortam a lenha Para ela Mas ela que acende o fogão A lenha Ela Ela pega o café Torrava o café Há pouco tempo Então seja Olha como que você Que está nos ouvindo agora Tem um espaço na sua casa Você pode fazer uma horta em casa Sim A horta Cuidar um pouco da sua própria saúde Olha que Eu acredito que não tenha Nada mais gratificante De você plantar Colher e comer O próprio alimento Que você plantou Isso aí É uma atividade É uma atividade É uma ocupação Então dentro de casa Então são coisas Assim O idoso Ele quer estar ocupado É aquilo Eu estou aposentado Vou fazer o que? Pronto Aposentei na vida Não Você aposentou do seu trabalho Então assim Manter-se ocupado Eu acho que é a chave Disso aí tudo Você se manter Ocupado Você consegue também Retardar esse processo Às vezes nem chegar lá No E também aguardando Nessa cura Aguardando que a ciência Possa É Realmente descobrir Está achando essas dicas boas? Elas estão ajudando você? A Dayana está ajudando você Com a experiência dela? Então não esqueça De deixar aquele like Para a gente Ah isso Nos ajuda É só clicar embaixo Clicou Joinha para nós Se você está gostando Se está ajudando Acabou não Vamos continuar Então Nayana Com a sua experiência Nesse trabalho O que você vê Assim de mais comum Nos idosos? Então a carência Com o familiar Então é específico Nessas casas acontece muito isso Já trabalhei em três casas E já passei por muita experiência Com relação a isso Os filhos trazendo problemas Para aquele idoso Para que? Então não é necessário Se o idoso Não vai nem conseguir Desolver aquilo E só vai piorar O estado emocional dele Porque já está debilitado Todo idoso Está debilitado emocionalmente Ele quer atenção Ele quer um carinho A todo momento Mas a todo momento É a todo momento Sim A criança não fica Porque a gente tem filho pequeno Não fica querendo a atenção da gente A todo momento Às vezes dá um saco Mas a gente tem que dar E o idoso é assim também Então assim Às vezes você É a carência acima de tudo Eles são muito carentes Então às vezes você senta Do lado dele ali Já está suficiente Sim Você não precisa nem conversar Você está ali do lado Você está presente Você está fazendo a sua parte Eu já tive relatos De pessoas idosas Que diziam ter Assim Uma certa vergonha De se aproximar do neto Da neta Porque eles Às vezes riam Daquilo que eles falavam Sim Porque assim O que o idoso traz É a experiência da vida O que o jovem hoje tem É uma experiência Forjada Dentro talvez De uma rede social De algo que não é Talvez nem tão real assim Então o idoso Ele tem uma necessidade Hoje De falar Dessa experiência De vida E talvez A sua Como cuidador Como filho Como neto É de ouvir Um pouco Essas experiências E aprender Porque hoje Temos a internet Para pesquisar Para saber Que tipo de remédio Tomar Mas antigamente Como se fazia Para tomar um remédio Se você perguntar Seu avô Seu avô Ele vai falar Olha Para dor de barriga O broto da goiabeira Era bom Então ou seja É uma experiência De vida É uma experiência Que não tem preço Então assim Saber Ter esse conhecimento Herdar esse conhecimento Não é nada de vergonha Não é nada vergonhoso Verdade E lá A gente fez uma experiência Com crianças Levamos crianças Uma certa vez A gente levou Umas crianças De uma creche Uma escola Eram crianças De 6, 7 anos Assim Aí para eles Ter um contato Com os idosos Né E passar Por exemplo Algumas dificuldades Aí a gente Tapava os olhos Um pouquinho Né Porque os olhos Ele não enxerga Totalmente limpo Né Ele tem aquela E aí ele teve Essa experiência De andar Também A gente aprendeu A pena Botou na cadeira De rodas Então assim Para ele vivenciar Aquilo Isso falta muito Verdade Porque as crianças Se colocando No lugar do outro Isso Voltando Voltando Da empatia Então É exatamente isso E foi muito interessante As crianças E para os idosos Foi um presente Eu imagino Foi um presente Até Há pouco tempo Eles falavam Que A gente depois Pediu para eles fazerem Cartinhas Para os idosos Para o idoso Que ele mais gostou Na casa E aí eles recebem Aquilo Com uma satisfação Enorme E lembra Até há pouco tempo Ó Fulano que me deu A cartinha Para o papai Então Assim É isso É muito legal Traz essa experiência Para eles Para o idoso Ter contato Com a criança E para a criança Vivenciar um pouquinho Do que é ser idoso Né E dar valor Ao seu avô A quem Seja idoso Na família Sim Porque às vezes A gente não Não tem essa percepção Também Né A nossa cultura Né Ela está se desfazendo Né Você vê que não existe Não é para algo bom É para algo ruim Por exemplo Se você vai É Numa cultura É Dos esquimóis Né Os esquimóis Tem uma cultura De que Quando a pessoa Chega na fase Da Fase idosa Eles Levam aquela pessoa Para um pedaço De gelo Coloca ela e Manda essa pessoa Para o Para o fundo do mar Mas é uma cultura É uma cultura Eles não fazem aquilo ali Com aquela ideia De Me livrei Nós não Nós caminhamos Para uma cultura Do desprezo Do abandono Né De sentir prazer No abandonar No desprezar E a gente vai Criando essa cultura A partir dos pequenos Hoje você vê que as crianças Não pedem a bênção Não vai na casa do avô Não senta lá Para ouvir a história E nem muitos avós Nem querem isso Existe também aquele lado Do avô Que não quer ser avô Tem avô e avó Que não quer que você Chamar de avô e avô A gente respeita Tudo bem Né Mas também É um desfazer Dessa cultura Sim Ok Ele vê se você está presente Mas está no celular O tempo inteiro Sim Isso incomoda muito Aquele idoso Né Já passei por várias situações Assim Né De Ele Relatando isso Poxa Meu filho está aqui comigo Mas não está Sim E aí vem a questão Do abandono Né Mesmo estando ali Mesmo estando ali Então acho que a gente Tem que se atentar a isso Dê mais atenção Ao seu idoso Fala assim Ao seu idoso E aí você vai Trazer para ele Uma qualidade de vida Né Porque não adianta Você cuidar desse idoso Mas não trazer qualidade de vida Para ele Né Não adianta nada Então Fica a dica Essa questão do idoso Que Não se reconhece idoso Né Esse idoso Que ele Não quer aceitar Porque ele tem medo Que está chegando No fim da vida Sim Eu costumo falar o seguinte É Você está vivo? Eu falo assim Você está vivo? Estou Então vamos viver A gente não tem que pensar No amanhã Você não sabe Não é só porque você está idoso Que você vai morrer Eu posso estar no ano e morrer Isso aí Não tem o que explicar Não tem explicação Então assim Você está vivo? Estou Então vamos viver? Vambora Sim A pessoa perde a maior parte da vida Sim Querendo viver A preocupação da morte É Exatamente Esquece de viver Exatamente Então assim Bateu essa pergunta Mamãe está dizendo Mamãe Está viva? Vambora Vamos viver Levanta dessa cama Sim Autoestima Isso tem que ser trabalhado A autoestima do idoso Quando você sai com ele Você mostra Você tem que mostrar para ele Que ele está vivo É isso que a gente tem que falar Mostrar Então se você cuida do seu pai Sua mãe Sua tia Se ela esteja lá Qual foi o idoso Às vezes é um vizinho Tem muitos casos Então você tem que trazer ele A vida novamente Porque veja bem Vamos se colocar no lugar Eu já estou velha Não tenho mais nada para fazer Estou aposentada Eu não quero mais a vida Tem muitos idosos que fazem o que? Viaja Está certíssimo Está vivendo Então assim Viva a vida Eu sempre falo isso Viva a sua vida Você já se preocupou A sua vida inteira Agora não é hora de preocupação Não é hora de pensar em nada É hora de curtir Desde de viver com a dos filhos Nada Se preocupa por conta dos netos Eu acho assim Dar essa importância também O idoso agora Colocando agora o idoso Ele dar importância aos filhos Dar importância aos netos Faz parte Sim Agora viver as preocupações dos filhos Viver as indecisões dos filhos Ou talvez as mais escolhas dos filhos e dos netos Aí já não é um caminho interessante Porque você já não está vivendo a sua vida Você está vivendo a vida do filho Você está vivendo a vida do neto E isso acontece muito quando eles trazem os problemas de fora Falando agora da casa de repouso Eles trazem esses problemas Então eles estão vivenciando aquilo ali Que não faz parte deles Então eu sempre falo Então você que tem pai em casa de repouso Não faça isso Não faça isso com o seu idoso Não é porque você traz o problema para ele E ali fica Sim Fica o problema Você vai embora Mas o problema ficou com ele Talvez essa ideia O filho de levar Seja que ele ainda não reconhece o pai Nessa Como é que a gente pode colocar isso A fala é Papai tem que saber de tudo na minha vida Isso Está entendendo? Exatamente Esse estado Muitas vezes o idoso Ele não tem condições emocionais Para resolver uma situação Mas o filho não reconhece isso Aceita Os filhos não veem O pai naquela debilidade Isso Essa é a palavra Então Com isso leva os problemas Achando assim Que o pai está lá No vigor da vida E que vai resolver aquela situação E não se dá conta Que o problema fica Você vai embora Você que é filho Acorda Acorda porque Agora está na hora Você que tem um idoso Está na hora de você resolver os problemas Chega de levar problemas Para o seu pai e sua mãe É verdade Muito bem Olha Gostei muito de conversar com você De ouvir as suas experiências Você falar um pouco Do seu trabalho Daquilo que você faz E compartilhar com essas pessoas Que estão ouvindo Porque muitos aqui Estão cheios de dúvidas Estavam Com muitas dúvidas A respeito disso Não sabiam o que fazer Se sentiam culpados Muitas vezes a própria doença Faz com que a pessoa Se sinta culpada E ela não é Então é somente se organizar Encontrar um caminho Então foi muito boa A nossa conversa de hoje O nosso podcast de hoje Então eu te agradeço muito Pela presença hoje E é claro Nós temos Alguns vídeos importantes Inclusive na semana passada Nós postamos um vídeo aqui Sobre os idosos Então assim Tem um vídeo lá Como lidar com os idosos Muito legal E além disso Esse podcast Que está imperdível Você passar Para quem está precisando ouvir É Isso aí Eu que agradeço Por poder ajudar De uma certa forma De uma certa forma Com a minha experiência Então isso para mim Foi muito gratificante Muito obrigada Muito bom Foi legal né Foi bom participar Aqui do podcast O podcast aqui No Receitas PC Tem esse objetivo De trazer pessoas Com suas experiências E poder ajudar você Com as suas Poder contribuir Com a situação Que você está vivendo Já tivemos aqui O podcast Da Rose Que contou aqui A sua experiência Na frente Ela é uma enfermeira Mãe Viúva Ela esteve de frente Na linha da Covid Ela veio aqui Falou Tivemos Tivemos o podcast Aqui Com os dois Vítors O Vítor Malta E o Vítor Blanco Que nós comentamos Sobre o filme Não Olhe Para Cima Eu tive também aqui Não foi um podcast Mas foi um bate-papo Falando sobre o alcoolismo Com o meu pai Eu trouxe ele aqui Para falar Enquanto a gente cozinhava Um feijão Com camarão Feijão branco Com camarão Olha Esse vídeo Está aqui Então se você conhece Alguém Que esteja passando Por alguma Por alguma situação Que envolva o álcool O alcoolismo Pode pegar esse vídeo Vou deixar todos esses Links aqui Na nossa descrição Vamos estar deixando Na descrição O contato E a rede social Da Dayana E vai aparecer aqui Em algum momento O vídeo A gente vai estar colocando Também o contato dela Caso você Tenha necessidade De entrar Conversar Falar com ela Solicitar os serviços dela A gente vai deixar Aqui também O contato Ok? Eu agradeço muito A sua presença hoje E olha Até o próximo podcast Até o próximo momento E sim Até lá Tchau 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 Tchau